Olá, meus amores! Nessa aula de português, a gente vai começar a trabalhar dois conteúdos nus, tá? Primeiramente, a gente vai falar nessa aula um pouquinho sobre os advérbios, né? Que é uma das classes gramaticais da nossa língua portuguesa e nós vamos falar um pouquinho também sobre as interdições, tá? Então, primeiramente, lá no livro de vocês, esse conteúdo se encontra na página de número 145 até a página de número 147, tá? Que já é a página do conteúdo e as atividades também, tá? Na gramática, vai estar na página de número 101 até a página de número 103, os textos explicativos, né? E também as atividades. E no reforço de vocês, tem atividades na página de número 153 e 154, tá? Então, vocês já podem fazer esse registro no caderno de vocês, das páginas, né? Onde vocês encontram os conteúdos que estão sendo trabalhados, tá? Então, vamos lá. Já colocou aqui no quadro um pequeno resumo, né? Sobre o que são advérbios, né? Quando a gente fala de advérbios, a gente está falando de uma das dez classes gramaticais da nossa língua, né? O advérbio, né? A definição dele é... O advérbio é a palavra que tem a função, né? Essa função de modificar o verbo, né? Os verbos, geral, modifica o adjetivo ou pode modificar outro advérbio, tá? Os advérbios, dependendo da forma que eles... do que expressam, do que eles dizem, né? Eles podem ser classificados, tá? Em advérbio de tempo, né? Então, o advérbio, ele pode dar uma ideia de tempo, ele pode dar uma ideia de lugar, ele pode dar uma ideia de intensidade, afirmação, negação, modo ou dúvida, tá? Então, o advérbio pode ter essas sete classificações, tá? Um exemplo que nós temos aqui, ó. Ontem fomos à sua casa. Você vai perceber que aqui, ó, nós temos o verbo fomos, né? Que é ir, né? O verbo ir. Nós fomos à sua casa. Tem sentido, né? Aqui nós utilizamos o advérbio ontem pra dar ideia de quê? Da ideia de tempo, né? Da ideia de quanto é que foi praticada a ação. Então, nós temos um advérbio de tempo. Na segunda frase, ó, aqui, neste local, nasceu a minha mãe, tá? Minha mãe nasceu, ó, neste local, nasceu a minha mãe. O verbo nasceu, tá? Tá sendo modificado pelo advérbio aqui. Então, dá ideia de quê? De lugar, ok? É um exemplo de advérbio de intensidade. Gosto muito de você. Então, o gosto foi modificado pelo advérbio muito. Então, nós temos uma ideia de intensidade. Não vou para a escola hoje, né? Nesta frase, nós temos dois advérbios. O não, que é um advérbio de negação e hoje, que é um advérbio de tempo, né? Certamente, ele irá à escola. Certamente, um advérbio de afirmação. Talvez, talvez, eu vá para a escola. Um advérbio, o advérbio talvez, né? É um advérbio de dúvida, né? É, ele cantou lindamente, tá? Lindamente, é um advérbio de modo, tá? Que são o quê? Na maioria dessas frases que eu apresentei agora, o advérbio, ele modificou o quê? Um verbo, mas ele não só modifica um verbo. Ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, ok? Vamos para a prática? Nós vamos para a prática, porque quando nós exercitamos, quando nós fazemos exercício, fica mais fácil da gente assimilar o conteúdo, tá? É, vocês vão pegar antes de fazer essa atividade juntamente comigo, tá? Vocês vão dar pausa nesse momento no vídeo, vão registrar, tá? Essas informações no caderno de vocês. Tia, essas informações tem na gramática e no livro. Eu posso copiar outro livro e da gramática também? Pode, tá? Mas aqui no quadro eu já coloco de forma resumida, mas fica ao critério de vocês. Eu vou copiar do livro ou da gramática também, tá? Vamos para a prática? Nós vamos iniciar o conteúdo lá no livro didático de vocês, a partir da página de número 145, tá? Na página de número 145, começa com uma tirinha, né? Leiloca, o mundo de leiloca, tá? Bem assim, ó. No primeiro quadrinho tá assim, ó. Mãe, eu e o Júlio estávamos brincando de esconde, esconde, esconde. E ele se escondeu tão bem que eu não consigo encontrá-lo. É, cedo ou tarde ele aparece. Mas mãe, acho que ele se escondeu bem longe. Realmente, ele é bom nisso. Você não está entendendo, mãe. Ele entrou na lata de lixo hoje cedo. Então, você sabe onde ele está. Mas, eu não sei para onde o lixeiro leva a lata de lixo. Bem engraçadinha essa tirinha, né? Então, nessa tirinha a gente vai perceber que tem a presença de vários advérbios, né? Ó. As palavras destacadas na tirinha indicam intensidade, tempo, lugar, afirmação e negação. Elas são chamadas de advérbios. Adverbio é a palavra que modifica o verbo, adjetivo ou outro advérbio, acrescentando-lhe uma circunstância, ou seja, de modo, de tempo, de lugar e etc. O advérbio é classificado de acordo com as circunstâncias que indica, né? Que expressa. Os advérbios de tempo. Vamos ver quais são os advérbios de tempo? Agora, hoje, ontem, amanhã, ainda, nunca, jamais, sempre, logo, cedo, tarde. Então, antes, depois, atualmente, antigamente, outrora e recentemente, né? E etc. São advérbios que indicam tempo. Adverbios de intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, quase demais, tão, tanto, quanto, assás e etc. Adverbios de lugar, aqui, ali, calcular, além, aquém, dentro, fora, longe, perto, atrás, abaixo, acima, adiante e etc. Adverbios de modo, nós temos assim, bem, mal, depressa, devagar e alguns adjetivos com sufixo mente. Então, os adjetivos acrescentados com essa parte finalzinha assim, no final, que a gente chama de sufixo, ele vai dar a ideia de advérbio de modo. Então, igualmente, finalmente, lindamente, né? Adverbios de afirmação, sim, certamente, realmente, de feras e etc. Adverbios de negação, não, nunca, jamais, nada, nem entre outros, tá? Adverbios de dúvida, talvez, acaso, porventura, quiçá, provavelmente, existe certo. Então, aí, no livro de vocês, nessa tabela, na página. Então, na tabela, como a tia falou, tem alguns, né? Não todos, alguns advérbios e as suas devidas classificações, né? Então, é importante que vocês façam a leitura desses adverbios novamente, pra ir memorizando essas informações. Então, pra praticar, como a tia disse, nós vamos fazer a atividade. As atividades começam a partir da página de número 146. Mas nós vamos ver que, além dos adverbios, nós temos o quê? As locuções adverbiais. Na nossa língua, quando nós temos a palavra locução, né? A locução quer dizer, quando a gente tem duas ou mais palavras que exerce a função de uma das partes gramaticais. Então, se eu tenho uma locução adverbial, vão ser duas ou mais palavras que vão ter a mesma função que o adverbo, que é o quê? Modificar um verbo, modificar um adjetivo ou modificar outro adverbio, tá? Por exemplo, como a locução adverbial, nós temos as expressões, às vezes, à esquerda, à direita, à pé, às pressas, de repente, por dentro, por fora, com calma, com certeza, sem dúvida. Isso são locuções adverbiais que exercem a função de adverbios. Por exemplo, quando você fala com calma, né? É uma locução adverbial que poderia ser substituído pelo adverbo o quê? Calmamente. Com dúvida, poderia ser, com dúvida, a gente poderia substituir por outro adverbo que expressasse dúvida. A gente pode por dentro, a gente poderia substituir por outro adverbo que indica lugar, né? Então, mesmo sendo uma locução, duas palavras ou mais, vai ter a mesma função que um adverbo, tá? Expressão tempo, lugar, intensidade, modo, negação, afirmação e assim por diante, tá? Os adverbios também, eles podem ser classificados de ser usados como adverbios interrogativos, tá? Ou seja, são adverbios que são utilizados em frases interrogativas. São adverbios que são utilizados diretamente em perguntas, tá? Em perguntas diretas ou perguntas indiretas, tá? Na página 146 do livro de vocês, vamos lá fazer a leitura junto comigo, ó. Nós temos adverbios interrogativos, são usados nas perguntas diretas e indiretas, referindo-se a lugar, tempo, causa ou modo. Adverbio de lugar, vamos pensar? Nós temos o adverbio onde, tá? O adverbio onde, ele pode funcionar como o adverbio interrogativo. Em pergunta direta, por exemplo, onde ele estava, tá? É um adverbio de lugar, que é utilizar numa frase direta. Ou pode ser uma pergunta indireta. Eu perguntei onde ele estava. Na pergunta indireta, gente, é quando não tem, a gente tá fazendo questionamento, mas não tem um ponto de interrogação, tá? Adverbio de tempo, quando, né? Quando iria encontrá-los? Eu perguntei quando ele iria encontrá-los, tá? Nós temos perguntas, uma pergunta direta e uma pergunta indireta. Adverbio de causa, por que choras? Eu perguntei por que choras? Adverbio de modo, como? Como conseguiu isso? Eu perguntei como conseguiu isso, tá? Então, quando eles estão fazendo uma pergunta direta ou indireta, os adverbios são chamados de adverbios interrogativos. Agora, vamos sim para a prática, né? Questão de número 1 da página 146, não esqueçam de colocar a data. Nós temos assim, ó, classifique os adverbios destacados nas frases abaixo, né? Nós temos, na primeira frase tá assim, ó, João saiu cedo de casa. O adverbio que está destacado é cedo, né? Quando eu falo a palavra cedo, ela vai me dar uma ideia de quê? Ela vai me dar ideia de tempo, ela vai me dar ideia de lugar, ela vai me dar ideia de intensidade, afirmação, negação, modo ou dúvida. Cedo dá ideia de quê? De tempo, né? É, não, ele não só saiu, ele poderia ter falado que ele saiu de casa, mas ele saiu o quê? Cedo de casa. Então, cedo está se referindo ao verbo saí. Então, vamos escrever a classificação, né? Então, vai ficar adverbio de tempo. Escreveram? Vamos para a próxima. A gente apaga aqui para que eu possa utilizar o espaço do ar para registrar as respostas juntamente com vocês. Então, questão de número 1 na letra A ficou adverbio de tempo, né? Na letra B, nós temos a seguinte frase. Mal terminou de almoçar, foi jogar bola. Mal, né? Mal com L, né? Está se referindo ao quê? É ao verbo terminar, né? Mal terminou de almoçar, terminou de almoçar. Na verdade, nós temos uma locução verbal, né? É isso aí, a palavra mal está indicando o quê? O modo, né? A forma que ele estava almoçando, a forma que ele terminou de almoçar. Mal terminou, porque ele não concluiu de almoçar, foi rapidão e já foi jogar bola, né? Então, o mal, ele é um adverbio, um adverbio de modo. Vamos continuar? Letra C. Ela foi ontem a casa de dona Eulália. Então, o adverbio destacado aí é ontem. Ontem dá ideia de quê? Ideia de tempo. Então, eu tenho um adverbio... De tempo. Letra D. Nós temos assim, ó. Seus brinquedos estão guardados dentro da caixa. Dentro da ideia de quê? Ideia de lugar, né? De posição. Então, eu tenho um adverbio... Adverbio de lugar. Bem simples, né? Vamos prosseguir? E na segunda questão? Na segunda questão, né? Tá? O enunciado dá a seguinte forma. Assinale a alternativa em que o adverbo tenha classificação diferente dos D+. Tá? Então, tem os adverbios destacados e nós vamos ver se eles têm... Qual é aquele que não tem a mesma classificação que os outros? Voltar-se depressa do passeio. Nós temos o adverbio depressa. Depressa dá ideia de quê, meus amores? Vamos... Olha lá na tabelinha de vocês. Quando a gente fala depressa, dá ideia de quê? Dá ideia de modo. Então, aí, nessa primeira frase, eu tenho um adverbio de modo. Foi embora calmamente, sem despertar curiosidade. Calmamente também dá ideia de quê? De modo, né? A maneira que ela foi, né? É possível compreender tranquilamente o que aconteceu. Tranquilamente também dá ideia de quê? De modo, né? Depois, o assunto que venho tratar é bastante importante. Bastante. Tá dando ideia de modo? Não. Já bastante tá dando ideia de quê? De intensidade. Então, a alternativa que não é igual às demais vai ser a última, né? Porque aqui, ó, na primeira, na segunda e na terceira frase, nós temos o quê? Adverbios de modo. E já na última frase, nós temos um adverbio de intensidade. Então, a resposta correta vai ser a última, né? A quarta frase. Vamos prosseguir? Agora, nós vamos lá pra página de número 147. Na parte de número 147, nós temos a questão de número 3. Na questão de número 3, tá assim, ó. Rescreva as frases, substituindo a locução adverbial por um adverbo correspondente. Né, minha tia falou pra vocês? Que a locução adverbial é duas ou mais palavras que funcionam como um adverbo. Letra A. Fabiana saiu com pressa. Aí é o exemplo, né? Compressa é a locução adverbial. Nós vamos trocar a compressa pelo adverbo o quê? Apressadamente, que é um adverbo de modo, né? Então, vamos fazer agora a letra B e a letra C. A tartaruga é um animal que anda muito devagar. Muito devagar vai ser o quê? A locução adverbial. Que tá indicando o quê? O modo como a tartaruga anda, né? Então, nós vamos colocar aí, ó. Como é que vai ficar? Número 3, letra B. Vai ficar a tartaruga. A tartaruga é um animal que anda no lugar de devagar. Nós vamos colocar o quê? Vagarosamente. Lembra que no lugar da locução adverbial, nós temos que substituir por um adverbo que tem a mesma ideia. Que expressa a mesma coisa. Vamos agora para a número 3, letra C. Na letra C, tá assim, ó. Estava caminhando quando, de repente, ouvi um grito estridente. A locução adverbial que nós temos aí é de repente. No lugar de de repente, nós podemos substituir pelo adverbo o quê? Repetidamente. Então, vamos lá, ó. Estava caminhando. Estava caminhando quando, tem a vírgula, né? Repentinamente. Lembra que você sabe o verbo de modo? Às vezes tem a terminação mente, tá? Não é todos, não, tá? Ouvir um grito estridente, tá? Então, vamos destacar aqui, ó. Vou destacar de vermelho para vocês saberem qual é o adverbo que nós substituímos. Então, nós colocamos o adverbo devagarosamente, que é o adverbo de modo. E trocamos aqui, ó. A opção também, opção adverbiável pelo adverbo de modo repetidamente, né? Então, terminamos a questão de número o quê? Três. Vamos retacular com o que nós fizemos na número um. Na número um ficou. Então, letra A, adverbo de tempo. Letra B, adverbo de modo. Letra C, adverbo de tempo. Letra D, adverbo de lugar. Na questão de número dois, a única que não indica um adverbo de modo vai ser a última alternativa. Porque ele está indicando um adverbo de intensidade. Na questão de número três, nós substituímos a opção adverbial por adverbos correspondentes. Entre a mesma classificação, a mesma ideia, tá? E para concluir, nós vamos fazer a questão de número quatro. Na questão de número quatro, nós temos assim, ó. Circule os adverbos e marque a alternativa correta em relação às circunstâncias que eles indicam, né? A alternativa, ele está dando a classificação desse adverbo. Na letra A, nós temos assim, ó. Talvez eu chegue antes do combinado. Qual é a adverbo que nós temos aí? A palavra talvez. O que vocês vão fazer com a palavra talvez? Vocês vão se pôr lá. Talvez, está dando ideia de intensidade ou está dando ideia de dúvida? Talvez expressa uma dúvida. Letra B, a loja que você procura é muito importante no mercado. Vamos lá, letra B. A loja que você procura é muito importante no mercado. Qual adverbo que nós temos aí? Muito, né? Muito é um adverbo. Que vai indicar intensidade ou vai indicar lugar, meus amores? Intensidade ou lugar? Intensidade, né? Relacionada à intensidade. E a última botatividade do livro está assim, ó. Ele ia certamente não entenderam nada do que dissemos. Qual é a adverbo que nós temos aí? Certamente, certamente, ele dá ideia de modo ou dá ideia de uma afirmação? Certamente, expressa uma afirmação. Então, acho que escreveu aqui a palavra, mas lembrando que no livro de vocês é para o quê? Circular, tá? Você vai circular e marcar qual a opção que expressa, qual a ideia que é expressa nesse adverbo que foi circular. Então, nós terminamos as atividades do livro de vocês, né? Vocês agora vão prosseguir, né? Pegando o reforço de vocês. Fizeram uma atividade comigo na página 146 e 147. Agora, nós vamos fazer também uma atividade no reforço, tá? Já vai pegar aqui o reforço. No reforço, né? Nós vamos fazer as atividades da página 153, da página 154, tá? Das questões número 1, 2, 3 e 4, tá? Nós vamos fazer a questão 1, 2, 3 e 4 no reforço de vocês. Não se esqueçam de colocar a data, né? Lá embaixo, onde está assim, ó, adverbo, vocês vão colocar a data de hoje. E vamos juntos fazer essa atividade. Nós já vai apagar aqui, ó. Já fizemos o livro, a atividade do livro. Nós vamos fazer a atividade do reforço. Apagar aqui e vamos juntos, ó. O enunciado da questão de número 1, tá? Tá assim, ó. Escreva C. Se a classificação dos adverbos em destaque estiver correta e E se estiver errada. Nós temos aí, ó. Saiu hoje muito cedo para não chegar atrasado. Tá dizendo que o adverbo hoje e o adverbo cedo, eles são adverbos de lugar. Tá correto, gente? E aí, a aplicagem que nós estudamos. Cedo e... Cedo e hoje são adverbos de lugar? Ó, de lugar? Não. Hoje e cedo são adverbos de quê? De tempo. Então, tá errado. Então, coloca errado. E lá na frente, você coloca, ó. Eles não são adverbos de lugar. Eles são adverbos de tempo, tá? Coloca a justificativa para que você já vá assimilando a classificação dos adverbos. Na segunda frase, tá assim, ó. Certamente irei, porém chegarei mais tarde. Tá dizendo que certamente é um adverbo de afirmação. Tá correto? Tá correto. Então, nós vamos colocar o quê? Certo. Viajaremos amanhã no primeiro voo. Tá dizendo que amanhã é um adverbo de tempo. Tá correto? Está correto. É um adverbo de tempo. Então, letra C. Estávamos perto da casa de Valéria, mas não chegamos a entrar. Tá falando que a palavra perto, que o adverbo perto, ele é um adverbo de modo. É adverbo de modo, gente? Não, não é adverbo de modo. Então, é errado. Perto é um adverbo de quê? Um adverbo de lugar. Ok? Terminamos a questão de número 1. Vamos prosseguir para a questão agora de número 2. Ainda na página 153. Observe o modelo e continue formando palavras. Aí, nós vamos ver que nós vamos formar adverbo de quê? De modo. Nós vamos pegar os adjetivos ou os substantivos. Vamos juntar ao sufixo menos. Mente, né? Ao sufixo mente. E vamos formar adverbo de modo. Calma. Ficou calma. Mente. Cuidado mais mente vai ficar o quê? Cuidadosamente, né? Depois, carinho com mente vai ficar o quê? Carinhosamente. Depois, respeito com mente vai ficar o quê? Respeitosamente. Depois, moderação com mente vai ficar o quê? Mente. Ué, tia, não tinha que ficar os vá aqui? Não, tá? Nem sempre é da mesma forma, não. Tinha que se adequar para que tenha sentido a palavra, tá? Depois, temos rigorosamente. Depois, temos rigorosamente. Vai ficar o quê? Rigorosamente. Depois, sabedoria. Eu pulei, não é, gente? Pulei, não é? Eu pulei cautela com mente, né? Ficou cautelosamente. Agora sim, né? Aí depois veio rigorosamente. E por último, sabedoria com mente. Vai ficar o quê? Sabiamente, né? Nós transformamos em adverbos de quê? De modo, né? Agora nós vamos para a página 154, onde nós vamos fazer a questão de número 3. A questão de número 3 está assim, ó. Em relação à questão anterior, faça o que se pede. O que as palavras formadas têm em comum? Todas essas palavras que nós formamos aqui, elas são o quê? Que a gente acabou de falar. Todos são adverbos de quê? De modo, né? Todas são adverbos de modo. Na letra B da mesma questão, está assim, ó. Escreva duas das palavras que você formou e escreva uma frase por cada uma delas. Vamos lá. Nós vamos escolher duas dessas palavras e formar uma frase. Duas, né? Uma ou duas, né? Vamos lá. Então, ele chegou cuidadosamente para não acordar, pode ser lembrado, adorar, né? Então, acordar os filhos, né? Então, cuidadosamente, é um adverbos de modo que está rochicando o veto porque chegou, né? Outra aqui que eu vou pegar e fazer, ó. Ele agiu sabiamente durante a aula. A gente já colocou um exemplo, né? Mas você poderia escolher o adverbos que você quisesse. Eu coloquei uma sugestão de resposta ali para vocês. E para concluir, nós vamos fazer a última questão do reforço na página 154, né? Uma função da gente vai apagar e dizer aqui, ó. Fazer a quarta questão. A quarta questão está assim, ó. Substitua o símbolo pelo adverbos interrogativo. Depois, copie as frases, né? Lembra que nós temos os adverbos interrogativos? Que eles são utilizados em frases diretas ou frases indiretas. Nós aí, no caso, nós temos frases diretas. Qual é o adverbos interrogativo que eu poderia colocar aí no lugar do símbolo? Eu posso colocar aqui, ó. Onde, né? Onde você comprou a pizza? Então, onde, ele está funcionando como um adverbos interrogativo. Adverbos interrogativos de lugar. Expressa lugar, né? Na letra B, vocês pagaram pelo bolo. O que a gente pode substituir o triângulozinho amarelo? A gente pode colocar o adverbio, quanto, né? Quanto você, vocês, né? Vocês pagaram pelo bolo. Bolo, normalmente, nós temos uma pergunta direta. Então, nós temos um adverbio interrogativo. E a letra C, que é a última letra dessa questão, tá assim, ó. Terá conseguido como vencer a corrida? A gente pode substituir pelo adverbio como. Como terá conseguido, como terá conseguido vencer a corrida. Então, nós concluímos as atividades propostas no reforço de vocês. Então, fizemos a atividade do livro. Fizemos a atividade do reforço. E pra que vocês possam exercitar, vocês vão fazer como tarefinha de casa as atividades na gramática na página 101, 102 e 103, tá? 101, 102 e 103 é a tarefinha que vocês vão fazer em casa, como tarefinha de casa, pra exercitar o que nós trabalhamos na aula de hoje. Então, beijo, meus amores. Até a próxima aula. A atividade da gramática já vai postar o gabarito pra vocês, ok? Beijos!